Música Bom gente, pela primeira vez eu trago aqui uma participação, vamos dizer assim, sul-americana Ou não sei até como dizer, acho que hoje no nosso MMA ele é, se não é o maior, é um dos maiores representantes aí da América do Sul Também como o pessoal latino gosta de falar da Latino América, que é o tão conhecido Steven Duncan Olá galera, tudo bem? Eu quero agradecer você Steven, por você ter aceitado o nosso convite, para a gente falar um pouco de MMA sul-americano Claro amigo, para mim é muito prazer, é uma honra que você acredite em mim para que eu possa falar sobre o MMA latino-americano O MMA latino-americano está crescendo muito e muito obrigado pela confiança E a gente vai poder aqui, de alguma maneira, mostrar um pouco para o nosso público Como é que estão as coisas do MMA latino-americano, não só no UFC, que o UFC está crescendo bastante na América do Sul Mas também como está o MMA em si nos países Então eu queria começar Steven, conta pra gente como é que você está vendo o MMA E você que é de Santiago no Chile, como é que você viu o MMA chileno? Como é que estão as coisas aí em questão de evento? Tem bastante evento? Como é que está o mercado por aí? Eu não sou o chileno, eu comecei a assistir quando a notícia fizeram um reportagem de brutalidade do MMA Então eu comecei pesquisar pela internet Eu conheci o Victor Bach, que é o fighta preta, é o campeão de Jiu Jitsu do mundo Eu sou o Leodonho do Obrega Fighter Club É a equipe que faz o MFC Chile, o torneio mais importante do MMA Aí eu conheci o MMA eu E ao longo disso comecei a reportear Acabei em tatame, acabei em Fighter Orlis, o resumo de MMA E até agora trabalhando com Fighter Orlis E colaborando com Fight Fitness para que os latino americanos Tenham boa oportunidade para trabalhar no MMA no mundo Certo Mas eu falo assim em questão de eventos Como estão os eventos no Chile? Tem muitos eventos de MMA ou ainda você acredita que é muito pouco, muito escasso? Eventos aqui são muito poucos Dois, três eventos no ano Mas a realidade do MMA no Chile está crescendo um bom nível Está crescendo muita competência, muita equipe, eventos Mas só algumas lutas em eventos de verdade Certo Você acredita que com o UFC chegando A gente soube aí semana passada que o UFC tem planos aí até para a América do Sul em si? Você acredita que de repente isso possa no futuro até com o próprio UFC fazendo edições aí Talvez no Chile, talvez na própria Argentina O MMA possa crescer cada vez mais? Eu estive com Jamie Pollard Eu passei uma semana aqui em Santiago Eu fiz anúncio de Ultimate Fight de Latino América Ele anunciou que o Chile possivelmente vai ficar com uma edição do UFC aqui E é muito provável que em 2015 O UFC fique no Buenos Aires, Argentina Esse é um passo muito bom para a MMA Esse é um passo muito bom para a MMA Mas... Porque a MMA Argentina é muito bom Fica com um nível É o cara... O cara... O cara luto bom Sacam cara e força e garra por outros países e ganham suas lutas Mas... Imagina O atleta mais importante de Chile e Argentina Ficam com o contrato com o NEC e o UFC Com o Bellator O UFC E isso é bom Muito bom para a MMA nacional Porque a galera vai conhecendo Vai educando E vai... Vai já... Já conhecendo novas oportunidades Certo É... Nesse... Daqui... Acho que mais ou menos uns 2, 3 meses Nós teremos o UFC no México É... Como é que você vê esse evento no México Pra você qual que é a importância É... Desse grande evento que o UFC vai fazer no México E com o... O campeão peso pesado Caim Velasquez É... É... Enfrentando aí o Fabrício Verdun Nessa disputa de cinturão Como é que você vê esse... Também... Esse acordo que o UFC agora tem com Televisa E... Como é que você acha que esse acordo vai ajudar o MMA A se expandir não só pelo México Mas também pela Latino América Que... O UFC... Llegar... Oficialmente a México Era um... Era um... Era um hecho que ia acontecer Tanto temprano Mas... Porque México Tinha uma cultura de... Luta... Libra... Mexicana E também tem... Cultura de box Então... Gente... Já sabia de MMA E... Já há muitos oponentes de MMA mexicanos Se você dá conta Estufla de América A mitad de... 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 Talento é mexicano É... Gabriel Mugli Benítez Diablito... Alejandro... É... O... É... Márcio Fulen É... Muitos atletas mexicanos E o UFC está fazendo o correto O acordo com Televisa mais que mais favorece a muita gente de México, a muita galera, porque vão ajudar a crescer a gente. O mercado mexicano vai ficando com sucesso. A venda de tickets de UFC começou Monday, no sei como fala em português, Monday, segunda-feira. Segunda-feira, e logo em 8 horas os boletos ficaram agotados, e isso é um bom record. Incluso me fiz lembrar UFC Rio 1 em Brasil, aconteceu o mesmo feito. Então, se você imagina isso, se o debut de tudo latino-americano fosse no canal 5 de México, que é um canal muito moderno, eu fiz 7 milhões de espectadores, significa que o UFC está planejando muito bom com Televisa. E eles vão começar a fazer eventos, 12 eventos mais em 2015 em México. Certo. Além disso, queria te perguntar também, você acredita que esse mesmo investimento pode vir aos países mais para a América do Sul, como o próprio Chile, como a própria Argentina, como a própria, vamos dizer assim, Colômbia também? Você acredita que esse tipo de coisa a UFC possa também fazer nesses países? Eu acho que pode, você nunca pode falar que é impossível. Mas o UFC está pegando muito forte na América Latina e no mundo. A América Latina está fazendo identidade aos países, já que muita gente do mesmo país está torcendo por cara que está representando o seu país. E isso é um benefício para o longo passo. Imagina, Colômbia tem uma cultura de luta muito importante. Ele faz FFC Striker com André Sollo, empresário colombiano. Esse evento é Sony Music Colômbia com Claro Deportes. Imagina a magnitude de evento. E o evento passa completo com cara torcendo e gente apasionada por MMA. A Argentina é muito bom. Eu, com certeza, o país com mais nível de luta, a parte do Peru, é a Argentina, a minha opinião pessoal. Porque o cara treina muito bom. Lleva muita gente a treinar, a fazer seminário. Imagina, agora está a Frank Mir fazendo seminário na Argentina. E Guido Canetti, representante de Turf Latinoamérica pela Argentina, ele lutou nesta temporada e ele estava treinando com Greg Jackson. o Brasil. Certo. Na sua opinião, quais são os melhores atletas hoje da América do Sul? Tirando os brasileiros, vamos dizer assim, para não ficar desigual à concorrência. Chileno ou por país? Pode ser, pode ser por país ou por... Por país. É o Chile. O Chile, o Chile tem o... Chile tem o Matias Vásquez, ele luta na QFC. Patricio Navarrete, que é chamado o Caim Velasco, chileno. Muita gente lhe fala assim, é muito agressivo, tem um estilo de luta muito parecido. O Víctor Valenzuela, 19 anos, 4-0 em MMA record. Diego Rivas, que atualmente está ficando no Tuf Latinoamérica. Argentina, você tem o mesmo Guido Canetti. Tem a Esteban Bonaveri, Javier Ganin. Em Perú, temos a Jonny Iwasaki, Ivan Iberico, Humberto Vardenai. Em Ecuador, temos a Chito Vera. Chito Vera, que é o representante que está compreendendo. Perú, Brasil, México, coronando-se campeão e agora está no Ultimate Fighter. E também poderíamos falar que o MMA peruano é muito bom e é muito bom observar. E em CFC, o Lima está fazendo um trabalho muito bom, muito profissional com o Casino Atlantic City. E se você fica olhando, pesquisando pelo YouTube ou pela internet, você pode olhar que o nível é muito bom e que não tem nada que entender já a outros países. Tá certo. Eu queria agradecer a sua participação, Steve. Sei que você corre fazendo muita coisa, fazendo muito pelo nosso MMA, não só no seu país, mas também na América do Sul em geral. Você sabe que você é um dos poucos representantes da América do Sul e que tem aos poucos aí fazendo um excelente trabalho. E eu queria deixar o seu espaço aqui para você falar um pouco do seu trabalho e também mandar algum recado ou até mandar alguma mensagem. O espaço é seu, cara. Muito obrigado. Eu queria agradecer a galera por acreditar em meu trabalho. Eu agradeço muito que a gente acredita em mim. Agradeço pela oportunidade de poder falar em esta entrevista com você, Bruno Massani. Você faz um muito bom trabalho por MMA brasileiro e MMA asiático. E muita gente sabe disso. Eu comecei quando era um menino, ficava com 16 anos, agora tenho 26. Imagina estar ajudando muitos países de Latinoamérica. Porque toda a Latinoamérica é a mesma gente, a mesma sangue, a mesma atitude. Então, você sempre vai ficar com orgulho se um cara está lutando por Latinoamérica ou por seu país. Então, como irmãos latinoamericanos, você deve apoiar a sua gente e outros países latinoamericanos para que exista uma forca latinoamericana. E muita gente acredite em seu trabalho. Eu ajudo muito a Cherno para que eventos latinoamericanos fiquem com seu record. Mas para que essa mesma gente tenha melhores oportunidades e possa demonstrar seu trabalho em UFC, Bellator, XVC ou quem sabe. Você nunca sabe oportunidades que dão vida. Pega is justa. Pega? Obrigado.